Christian Ramos também é um zagueiro, na linha da grande área, no ataque da seleção do Peru. Toma distância pra bater, Vargas autorizado, de canhota, levantou pra boca do gol, vai Ramos, subiu o goleiro, catou, largou, sobrou na grande área, colocou, cadê, gol! Gol! O batom é do Peru! 4 minutos pro fim do primeiro tempo da prorrogação, o goleiro tirou, o rebote foi pra no batom, do jeito que chegou, uma estirinhada pro gol, estufa a rede larga, pra frente a seleção do Peru, 4 pro fim do primeiro tempo da prorrogação, no placar, nas quartas de final, na Copa América da Argentina, tá lá, Peru 1, Colômbia 0, Martínez, essa aí passou! Olha o Peru, domina uma bola, que nasceu presente na esquerda, Vargas, invadiu a grande área, parou, vintou, brulou, guerreiro, Vargas bateu, vai gol! Já vem gol! Vargas! Gol! Vargas é do Peru, pra carimbar a presença peruana, de forma até surpreendente na semifinal da Copa América da Argentina, faltando nove minutos pro fim do segundo tempo da prorrogação, dá passo decisivo da seleção peruana. E agora a Colômbia vai depender de um milagre, será que vem um milagre? Será que não vem? Na frente a seleção do Peru, Vargas, Peru 2, Colômbia 0, Martínez, essa aí passou! Vai buscar!